Salve Tropinha, família, tamo junto, videozinho novo no canal, então bora que bora, já deixa aquele likezão, compartilha bastante e se inscreve no canal Oh meu Deus, meu Senhor, me ajuda, um favor, é na escola, no trabalho, na faculdade, tô viciado O zap, zap, quem sabe só que é ele, o gin doce ZAP, 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 ZAP E aí, let's go! ZAP, 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 ZAP Vamos pra cima, vai! ZAP, 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 ZITAM! ZAP, 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 ZITAM! Vai, vai, vai! ZAP, 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 Z Meu senhor, me ajuda, por favor É na escola do próprio faculdade, tô viciado Quem sabe só que é ele, sabe, sabe, sabe Quem sabe só que é ele, sabe, sabe, sabe Vai, vai Tchau.